Fala galera, beleza? Ed Drone trazendo mais um vídeo pra você. Galera, hoje o vídeo aqui é diferente, vou estar contando aí pra vocês um relato de um fato aí que aconteceu comigo. Na verdade, um dos fatos, pessoal, porque a gente que voa de drone, né, a gente tem muita história pra contar. Antes de mais nada, pessoal, peço aí pra você, tá não chegando no canal agora, se inscreve aqui embaixo no canal de Ed Drone pra ajudar a gente, né. Deixa também o seu comentário, se for possível, do que você tá achando dos vídeos que a gente tá produzindo aí, ó. Estamos chegando aí já a 10 mil inscritos. E quando chegarmos, pessoal, aí a 10 mil inscritos, que não falta muito, falta pouquinho, você pode me ajudar nisso. Compartilhando o vídeo, comentando, curtindo. Quando chegar, pessoal, os 10 mil inscritos, vou estar fazendo aí um vídeo especial, né. Tô pensando aqui, bolando algo aí bem bacana mesmo pra tá fazendo, né, alguma coisa aí diferente pra tá mostrando aqui no canal. Então vamos lá pro vídeo, pessoal! Bom, pessoal, vou estar contando aí pra vocês um relato que aconteceu comigo. No último final de semana, né, eu estava gravando um vídeo e a gente que voa de drone, a gente tem que estar sempre preparado, né, pessoal, pras coisas que podem estar acontecendo, né. Geralmente aí pode acontecer várias coisas, vai desde a preparação aqui do equipamento, quanto o ambiente que você vai estar voando ali o seu drone. Então, né, existe uma série de fatores que podem influenciar nos seus voos. É importante, né, você sempre planejar o lugar que você vai voar, você estudar antes, né, chegar no local um pouco mais cedo, né, tá verificando ali, né, todo o espaço, né, se vai ter pessoas, se vai ter prédios, né, se vai ter mais alguma coisa interagindo, possíveis animais. E uma infinidade de fatores que a gente precisa estar analisando, porque a gente vê frequentemente, né, acidentes com drone, eu mesmo já tive sim, não com esse, mas com outro que eu tinha, né, o Phantom 3, eu já tive sim alguns acidentes, né, digamos que é comum de acontecer, mas não é normal, pessoal, né. Se a gente se preparar, né, tudo certinho, o risco de acidente é mínimo. E além de toda essa preparação, né, tem também a parte burocrática, né, precisa ter aí o registro do drone Nanak, o registro do drone Nanatel, todo o voo que a gente vai fazer, a gente precisa fazer a solicitação lá no site do DCA. Então, voar com drone, pessoal, não é brincadeira, drone não é brinquedo. Então, pessoal, já contando aí pra vocês do fato, né, que me aconteceu, eu estava lá em São Roque, né, na cidade de São Roque, fui lá gravar um evento de carros, pessoal, um evento de carros. O evento seria ali no centro mesmo, né, de São Roque, né, ali pelo centro, o percurso seria até curto, né, eu ia fazer ali algumas imagens, algumas tomadas, preparei, cheguei no local, preparei o drone, tudo certinho, né, estava ali próximo já o, a rua que ia passar ali os carros e decolei com o drone, pessoal, né, era um domingo de manhã, né, foi de manhã o evento, por volta de nove, dez horas da manhã. Subi o drone, tranquilo, fiz a calibração, né, da bússola, tudo certinho, verifiquei baterias do controle, verifiquei baterias do drone e tudo mais, pessoal. Então, né, estava ali lá no alto, né, já vou mostrar pra vocês as imagens aí, e a primeira vez que eu avistei, pessoal, lá do alto, avistei um bando de maritacas, só que elas estavam longe, né, eu avistei com o drone no controle, tá, não foi de terra, foi já com o drone no ar, senão não teria nem decolado o drone, porque eu sei como é perigoso, maritaca, né, um grande perigo, maritaca e pombas. Eu avistei elas lá do alto, pessoal, só que elas estavam bem, assim, longe no horizonte, né, mas o bicho é esperto, o bicho também voa. E quando eu penso que não, pessoal, eu estava com o drone, acho que de distância de mim, estava mais ou menos um quilômetro de distância do drone até onde eu estava. E do nada, assim, sabe, chegou outro bando, não foi nem aquele bando que eu tinha avistado, foi outro, o outro bando de maritaca começou a dar arrasante no drone, mas começou a passar muito próximo, eu vi pela câmera ali, né, muito próxima. O drone, na hora, até, tipo, acionava o sensor dele, né, estava com o sensor aqui de anticolisão ligado, e o drone até estava voando, ele, quando ele percebia ali a maritaca, ele parava, entendeu? E foi, pessoal, foi um grande susto, foi um grande susto, né, no mesmo momento que aconteceu isso aí de eu ver, delas começarem a atacar o drone mesmo, né, querer derrubar o drone, eu já trouxe ele de volta, né, comecei a vir para casa, só que mesmo assim, pessoal, as maritacas continuavam voo, né, continuavam atacando o drone ali, né, então foi um momento de tensão, elas não chegaram a bater, a danificar, né, nem o drone, nem muito menos elas, né, pessoal, porque se acaso elas, né, a hélice aqui é de plástico, mas se caso alguma maritaca encostar aqui a asa ou o corpo dela, né, corre um sério, um sério risco aí de danificar a hélice e também machucar o animal, né, pessoal, não é só o drone. E danificou, pessoal, uma hélice aqui, quebrou uma hélice, pode ter certeza que a queda vai ser feia, né, eu estava mais ou menos aí uns, acho que uns 60, 70 metros de altura nesse dia. Então, no mesmo momento, eu peguei, né, trouxe de volta o drone, consegui chegar ali, aonde eu estava com segurança, só que até eu chegar ali, pessoal, começar a descer o drone, elas continuavam atacando o drone, era mais de 10 maritacas, de 15 a 20, e tinha mais de um bando, né, elas foram se juntando, se juntando, pessoal, e foi um momento aí de tensão, pessoal, de tensão mesmo, porque é uma coisa perigosa, pessoal. Uma das coisas que eu mais tenho medo mesmo de voar com drone é isso, né, é pássaro, né, estar atacando, porque se você pesquisar na internet, tem vários vídeos aí de pássaros, bombas, também atacam, é menos frequente, mas também atacam, mas acredito eu que maritaca, né, aqui onde eu moro, tem bastante maritaca também, é só ligar o drone, é só subir ele, o barulho que ele faz já, parece que começa a atrair elas, né, porque, queira ou não, pessoal, é um objeto estranho, no ambiente que elas vivem, né, elas vivem ali, né, não é verdade? Então o drone sempre vai ser um objeto estranho. Outra coisa também, cachorro, principalmente na subida, né, e no pouso, se tiver cachorro perto, pessoal, tomem cuidado com o seu drone, né, cachorro também, dependendo aí, eles começam a latir, eles ficam avoroçados, né, então tem que tomar muito cuidado com isso também, pessoal. Como eu já disse, né, drone não é brinquedo, então é preciso ter muita consciência, pra gente evitar também acidentes, né, e evitar a gente perder um equipamento, né, pessoal, um equipamento caro, né, quem tem drone aí de qualidade sabe que é um equipamento caro, né, muitas vezes a gente usa pra trabalho, né, esse meio uso pra trabalho. Esse aqui, pra quem não sabe, o pessoal me pergunta nos comentários, esse aqui é o Mavic Air, é a versão 1 ainda, eu tenho ele já vai fazer quase 2 anos, pessoal, nunca tive acidentes graves com ele, de bater em árvore, etc., mas é bom sempre evitar, pessoal. Acho que a vez que eu mais passei apurado com ele, foi uma vez que eu fui lá pra Balneário Camboriú, né, inclusive tem um vídeo aqui no canal, ó, que eu filmei lá a torre do Neymar, né, onde vai ser a cobertura do Neymar, as torres gêmeas, lá em Balneário Camboriú. E eu subi ele da praia, né, a praia central ali, e como o prédio é muito alto, pessoal, né, eu estava com ele de distância de mim, 1,5 km, mais ou menos, mas o prédio lá é bem alto, gente, é bem alto. E eu subi com ele, né, o máximo que eu conseguia subir, quase não consegui chegar até em cima do prédio, porque o prédio é muito alto, tem acho que mais de... quase acho que 300 metros, não lembro bem agora, quantos de altura tem o prédio, mas está o vídeo no canal. Eu subi e o drone... a bateria começou a se esgotar, né, estava chegando aí perto já de 15%, e eu tentando trazer ele embora, estava ventando, e pra descer ele desce devagar, né, pra subir ele sobe rápido. Mas pra descer o drone desce devagar, e eu comecei meio que me perder ali, não sabia onde eu estava direito, eu sei que ele já chegou a pousar ali comigo, já a menos 10%, mas depois dessa também eu sempre estou voando aí com muito cuidado em todos os voos que eu faço. Galera, então esse aí foi o vídeo, eu queria deixar aqui esse relato pra vocês aí que tem drone, né, um fato que aconteceu comigo, né, talvez vocês tomando aí as providências não aconteçam com vocês, ou se acontecer, o importante é manter a calma. E pra quem não tem drone, né, fiquem sabendo aí como que funciona, os perigos que a gente corre a estar voando com drone. Muito obrigado, pessoal, por ter assistido o vídeo, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, e até o próximo. Fui!